Olá, aqui Cláudia de Souza e essa semana eu quero conversar com você sobre os dados da Organização Mundial da Saúde que revelaram que 47% dos brasileiros são sedentários. Então aproveitando que nós estamos chegando no verão, quero deixar aqui três passos para você começar um estilo de vida saudável, para você mudar a sua vida, iniciar uma transformação, mudar os seus hábitos em relação à saúde e bem-estar e sair do sedentarismo se por acaso você estiver fazendo parte desse número aí de 47% dos sedentários no Brasil. O que você pode começar a fazer de uma forma leve, de uma forma que vai te tirar da inércia? Inicie bebendo água, inclua no seu dia a dia 2 litros de água, cerca de 2 litros, para quem tem aí entre 1,70m, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Quem é mais alto pode fazer o cálculo com 30ml de água por quilo de peso, ok? Então vamos começar essa ingestão aí, são 3 ou 4 garrafas de meio litro, mas faça as contas usando a garrafa. A garrafinha nos mostra exatamente o que nós bebemos durante o dia. É uma garrafa de manhã e mais duas garrafas e pouquinho à tarde para de noite, ok? Esse é o primeiro passo, é a primeira dica. Já em seguida, junto com essa atitude, inclua a caminhada no seu dia a dia. 30 minutos de caminhada, pelo menos, no mínimo, no mínimo, 3 a 5 vezes por semana. Procure fazer isso de uma forma regular. Procure sair para caminhar. Volte do trabalho e vá caminhar. Seja ativo no seu dia a dia. Caminhe mais durante os intervalos. Em vez de você pegar o carro para ir na padaria, em vez de você descer do ônibus na frente do seu trabalho, ou deixar o seu carro muito pertinho da porta do trabalho, faça também pequenas caminhadas aí de 10 a 15 minutos durante a sua rotina diária. Isso vai te ajudar. Mas priorize tirar pelo menos 3 vezes na semana e caminhe 30 minutos com o seu tênis, seu short, uma camiseta para aliviar as tensões e ativar o seu metabolismo. Caminhe de forma que você não possa ficar conversando muito tranquilamente sem ficar ofegante. É para mexer o sangue mesmo, fazer o sangue correr mais rápido nas veias, nas artérias. E isso libera as endorfinas do bem-estar, faz com que a gente se sinta melhor. Com essas duas atitudes, você vai perceber que poderá melhorar também a sua alimentação. Inclua no seu dia a dia as verduras, as frutas. Escolha aí duas, três frutas que você habitualmente não come e faça uma alimentação melhor. Então essas três dicas, incluir a água, a caminhada, 30 minutos e mais frutas e verduras. Esses são os novos hábitos para dar um start aí, você sair do sedentarismo, mudar o seu estilo de vida, ter uma saúde, nota 10. Vamos começar devagar. Quem já faz atividade física, perfeito. Só manter, se tiver dúvidas, faça contato comigo, claudia, arroba claudiodesousasantos.com.br Acesse o site, pergunte informações, tem as minhas redes sociais também, estou presente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube aqui, certo? Acesse o YouTube, inscreva-se e vamos em frente ao caminho de uma vida mais saudável. Um forte abraço, até a próxima!